Bom gente, eu estou aqui de volta, eu sou o Marcos Cahori do SOS Motorista. É com vocês que acompanham sempre os vídeos, né? Estou sempre preparando agora, começando a preparar motoristas profissionais para assumir essa profissão maravilhosa, com muita responsabilidade, que o mercado está precisando aí de profissionais capacitados e com um mau senso crítico e que saiba lidar por situações adversas, que preparem ele para todas as situações que você vai encontrar no trânsito. Estou aqui com exercícios, um rapaz aqui que procurou ajuda no SOS Motorista porque ele tirou a carteira dele e ele tinha dificuldade até para dirigir carro pequeno, ou seja, só você é uma prova de que a formação dos profissionais hoje, porque ele tem uma categoria D, é que está no nível profissional. Então ele não conseguia ter a noção espacial, fazer as manobras e tal. Olha aí, não deu, está vendo? Por quê? Porque você olhou e não fez o carro com o lado da frente. Bota ré, faz o mesmo esquema. Enrola o contrário, né? Então, veja, aqui está desenvolvendo todas as habilidades para que ele comece a discernir, né? Vou dar uma culé para tu, isso depois. Porque tu está meio... Vai lá. Deixa eu pegar aqui uma fala tua aqui. Bota quanto morro está aí, quanto morro. Pronto. Deixa eu descansar um pouquinho para aproveitar, né? Olha, qual é o teu nome? Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo, eu estou aqui registrando, porque isso aqui é o... Tu sabe, né? Bota-me no YouTube, para você ver. Tu viu no YouTube também, não foi? Pronto, você chegou a ver no YouTube assistindo, né? Tu gostou de ver os treinamentos? E aqui agora você está participando dele, e daí tchau vai para o povo. O que foi, Ronaldo? O que tu achou agora do treinamento? O que tu esperava? Como é que ia ser feito, né? Mas eu esperava, um pouco eu esperei. Eu pensei que ia ser mais leve, mas é do que tudo. É o dia a dia e você treina mesmo. Não é? Você não é só meia boca, não é? Você chega para treinar mesmo. Não é meia boca, não. É complicado. E veja aí, e você achou que foi bom? Foi bom. Não é bom? Então é sempre uma surpresa, né? Para quem está do outro lado esperando, né? Porque você assiste assim. Só como é que você é preparado para ser um profissional, né? Tu achava melhor ser preparado com meia boca ou assim? Não, assim. Assim. Porque é o investimento, vai ser para a vida toda. Exatamente. Você aprender, não tem... Não tem ninguém que leve o seu. Você vai morrer com ele. Não é? Conta um pouco da tua história aí. Você trabalha com o que, Ronaldo? Aí, no momento, eu trabalho no quarto de um gelador. Certo. Tenho habilitação AD. AD, né? E como eu gostaria de prover de uma profissão, porque geladoria, você sabe, né? É, hoje da manhã, né? E um profissional qualificado, né? Você trabalha demais e o dinheiro não aparece, né? Não aparece, né? Você não se procurou, né? E você sendo um bom profissional, você sabe que o mercado está precisando de profissionais aí qualificados, né? Você vai ter uma renda boa no meio e você vai ser um profissional, né? E aí, você está fazendo. Você está investindo, realmente, na sua profissão, né? Que é o que você almeja, né? Sim. E você está feliz, está satisfeito com o mundo. É, é isso aí, gente. Então, eu mostro sempre a vocês, como vocês escutam aí, está sempre olhando o depoimento do povo, vendo como é, para vocês fazerem o que o Ronaldo também se propôs a fazer, né? É, como ele diz, não é bem a boca, não, viu? Não adianta só ficar olhando e você não está aqui para o ataque. Exatamente. Não está só na defesa, não. É. Porque o investimento é caro, mas você não pode pensar no investimento. Você tem que pensar no mundo. Quando você começar a ganhar os primeiros salários, hein? Vai tirar logo, hein? Aí você vai ficar rir na toa. Porque você chegando lá na empresa, mostrando essas habilidades que você está dequirindo aqui, vai começar já lá no prédio, né? Então, quando você começar a pegar num carro no prédio, vai aparecer de repente logo uma boquinha, ó, meu filho, dirige aqui para mim no final de semana, leva meu filho ali, não sei o que e tal, né? Você já começa a vir a extra. E aí vai, né? Depois a gente vai marcar nos ônibus, né? Mais para frente. Deixa eu terminar essa aqui para você ficar bom nessa, para depois a gente pegar no ônibus. Porque no ônibus é essa habilidade aqui mais para frente, beleza? Beleza? Então, continua o exercício aí, mostrando aí que vai ser o dia a dia aí, a estrada aí, beleza? E aí o povo vai ver também você andando, né? Porque a gente tem que mostrar tudo o que a gente fala aqui, a gente mostra. Beleza? Então, meu amigo, então você aí, você que é zelador, porteiro, vigilante, qualquer um, qualquer, ser um cara aí que tem categoria D e deseja se profissionalizar, né? Se tornar um profissional aí, requisitado no mercado, precisando de qualificação, precisando, né, de um bom preparo, né? Para que você se qualifique, se posicione dentro do mercado de trabalho. Faz o contato conosco aqui que a gente vai marcar tuas aulas. São aulas personalizadas, ainda a gente vai realmente trabalhar você, vai entender você, tá bom, meu amigo? Tem que ter dificuldade de manobra, tem que ter dificuldade de noção espacial, né? Tá meio ruim na alavanca da marcha, tá dando aquele trancozinho, né? Não tem noção assim, muito sensibilidade aí nos pedais, enfim. Tudo isso aqui a gente vai corrigir você, tá bom? Agora vocês entram no site que é o SOS Dirigir, né? Mas a gente agora tá vendo que se muda para SOS Motorista, porque é o que eu tô vendo aqui, tá pegando mesmo, SOS Motorista pega melhor do que SOS Dirigir, certo? Então, aguardamos você e até a próxima, um pouquinho de imagem aqui do treinamento aqui, do rapaz, do Ronaldo. Tchau, tchau.